E aí galera, como sempre aqui ó, andando na mata aqui, deparei com esse toco de coqueiro aqui ó, de um metro e vinte mais ou menos, quando eu cheguei próximo elas começaram a fazer barulho, e eu deparei um enxame de abelha aqui ó, então o que que acontece? Tem uma colmeia aqui dentro desse toco aqui, ele tem um buraco onde eles passaram fogo aqui, morreu, ele pudrece por dentro e dá uma cavidade onde papagaios podem estar fazendo ninho, outros pássaros né, o saruê também gambá, cobras também escondem dentro desses ovos, mas nesse caso aqui ó, foi um enxame de abelha, que veio se apoderar desse toco ó, vocês podem ver tem bastante abelha voando aqui, eu vou me distanciar porque já chegou uma aqui ó, querendo me atacar aqui só que ela agarrou na teia de aranha, tem uma teia de aranha aqui próxima, ela se soltou, tipo assim eu vou retirar agora porque elas estão no habitat dela né, eu que estou sendo um intruso aqui no caso, se vocês gostaram aí deixa o seu like, um joinha aí, se inscrevam no canal, ok desde já muito obrigado.